O Centro de Ciências Sociais e Humanas promove na próxima segunda-feira uma palestra direcionada à comunidade acadêmica, com o tema Luto, Dor e Superação. A palestra será administrada pela professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Fonseca, e pelo terapeuta Sérgio Veleda. A palestra inicia às 19h no auditório do CCSH, que fica no segundo andar do prédio 74C do campus da UFSM. Legenda Adriana Zanotto